Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, Que guardei num lenço, Pois eu tinha medo de ti, Porque és um homem severo. Recebes o que não deste, E colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal. Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, Que recebo o que não dei, E colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros? Depois disse aos que estavam ali presentes, Tirai dele as cem moedas, E dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, este já tem mil moedas. Ele respondeu, Eu vos digo, A todo aquele que já possui, Será dado mais ainda. Mas àquele que nada tem, Será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, Que não queria que eu reinasse sobre eles, Trazei-os aqui, E matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, Subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Por mais que queiramos um monte de coisa nessa vida, O nosso fim, querido por Deus, É que um dia possamos cantar o que cantou o Salmo. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Este é o coro dos anjos. Este é o coro dos santos no céu. Às vezes podemos achar que seja uma coisa monótona. Eternamente cantar a Deus, Santo, 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 Senhor Deus do universo onipotente. Mas não é. Estar em Deus no céu, Será a realização dos anseios mais profundos da nossa alma. Pena que muitas vezes nós nos perdemos Em tantas outras coisas que não são tão importantes. Para que um dia estejamos lá, É preciso unir duas coisas. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Apocalipse, Que se manifestavam quatro seres vivos. E estes quatro seres vivos, Quando se manifestavam, Os vinte e quatro anciãos do povo, Rendiam glória a Deus. Os vinte e quatro que significa o quê? As doze tribos de Israel, Mais os doze apóstolos. Ou seja, Tudo aquilo que é antes de Jesus, E tudo aquilo que é depois de Jesus, Ao ouvir a manifestação destes quatro seres, Davam glória a Deus. Essa é a imagem que João, O autor do Apocalipse tem. Mas, Quem são estes seres, Que se manifestavam, E a sua manifestação fazia com que, O novo e o velho, Rendesse glória a Deus. Não sei se você já percebeu, Não sei se você já subiu aqui, No nosso presbitério, Está no teto, Os quatro seres, Deste lado de cá, O leão, O touro, O homem, A águia. Que manifestação é essa? Marcos, Mateus, Lucas, João, Quando o evangelho, Vive em nós, Nós nos prostramos a Deus, Porque não tem outro meio, Para que façamos diferente. Quando o evangelho é vivo em nós, Ou seja, Estes quatro seres, Que representam os quatro evangelhos, Quando ele é vivo em nós, Significa que nós, Damos a Deus, O que verdadeiramente é de Deus. Não existe outra coisa, Que nos é pedida, Que não está nos evangelhos. Por isso que nessa imagem apocalíptica, Quando esses quatro seres, Se manifestam, Todos se prostram. Mas quando esses quatro seres, Em nós, Se manifestam, Quando o evangelho, Em nós, É vivo, Não tem como nós irmos, Para um outro caminho, Que não seja, Adorar a Deus, No dia a dia, Na nossa vida. E por isso, Cabe-nos aqui, Para encerrar, O que vem no evangelho. Uma simples pergunta, O que eu tenho feito, Com tudo aquilo, Que Deus me confia. Para que um dia, Eu esteja no céu, Como diz o salmo, Cantando eternamente, Santo, 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 Senhor, Deus onipotente, Eu preciso deixar, Se manifestar em mim, Esses quatro seres, Que estão aqui, Que nada mais é, Do que o próprio evangelho, Viva em mim. Mas para que isso aconteça, O que, Eu tenho feito, Com todos os dons, Talentos, Qualidades, Virtudes, Que Deus me deu. Nós ouvimos no evangelho, Alguns, Recebem, Recebem, E multiplicam, Outros, Recebem, E enterram, Pare para pensar, Se um dia, Você quer cantar, Adeus, No céu, É preciso, Que o evangelho, Esteja vivo em você, Mas para que esse evangelho, Esteja vivo em você, Se questione hoje, O que eu faço, A cada dia, Com tudo aquilo, Que Deus me dá. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Seja louvado. Seja louvado, O que é isso?